E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui trazendo um dispositivo bem simples, barato, mas bem interessante. Como vocês puderam acompanhar no outro vídeo, eu mostrei sobre essa bomba centrífuga, toda a instalação dela que eu uso para regar jardim, para abastecer a piscina e também para fazer a irrigação lá fora do gramado na calçada. Eu fiz a instalação, tem um vídeo também que mostra a instalação desse sistema de irrigação com aspersores. E para que eu não precise ficar todo dia ligando, lembrando de ligar, deixar ligada a irrigação do gramado lá de fora, eu vou colocar esse dispositivo aqui, que eu já tinha, ele é até antiguinho, tá? Esse daqui provavelmente deve ser material made in China, né? Essa é a marca dele, Key West. Ele é na verdade um temporizador, tá? Bem simples mesmo. Tem aqui as informações, ele é bivolt, trabalha com 127 até 220 volts. E no máximo você pode ligar aparelhos com 2000 watts resistiva ou 400 watts indutiva. Eu sinceramente não sei a diferença dessas amplitudes, tá? De toda forma, a minha bomba, ela tem, cadê a potência dela? 750 watts. E ele funciona muito bem nela, então eu acredito que deve ser esse máximo de 2000 watts aqui, tá? O produto tá aqui, fabricado na China. Como eu disse, faz tempo que eu tenho e eu lembro que eu paguei bem baratinho, isso você acha fácil na internet, né? O que a gente vai fazer? Eu programei aqui o reloginho, ele vai ter as 24 horas do dia. Ele tá ajustado aqui no horário agora, que são quase 18 horas da tarde. E eu tenho, eu programei ele, você gira aqui o anel, eu programei ele, não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Pra ele ligar por volta das 8 horas da manhã. Cada dente desse é referente a 15 minutos ligado. Então eu deixei dois dentinhos, eu quero que a bomba, como é um sistema de irrigação, funcione só por 30 minutos por dia, tá? Se eu quisesse outros horários, era só eu levantar esses dentinhos dos horários que eu quero que liguem. E os dentinhos que estão abaixados, é onde a bomba vai ficar desligada. Aí você conecta ele na tomada. Minha tomada aqui, no caso, tá de ponta cabeça. Conecto na tomada. E vou ligar o fio da minha bomba. E tá pronto. O reloginho tá funcionando. Quando der o horário, ó, só preciso ajustar aqui que eu desregulei. Eu tenho que deixar essa seta aqui. Deixa eu tentar dar o foco. Essa seta com o horário atual que eu estou. Eu vou simular aqui como se fosse horário. Como se tivesse dado 8 horas, a bomba ligou. Aí ele vai ficar os 30 minutos ligado. E depois ele desliga, tá? Então é bem simples. Às vezes você tem algum dispositivo que você quer ligar. Pode ser uma bomba, pode ser uma lâmpada, pode ser uma máquina. Qualquer sistema que você quer deixar o horário fixo, né? Pra ele estar ligando automaticamente todo dia. Então é bem interessante. No caso meu da irrigação, mesmo que eu estiver viajando, que eu estiver ausente de casa, eu sei que a grama vai ser irrigada. Irrigada todos os dias, tá bom? Espero que a dica tenha ajudado. Um abraço a todos.